Fala pessoal, estamos aqui no sítio Sobradinho, sítio Sobradinho pessoal, município de Bom Conselho de Pernambuco na oportunidade, na câmara aí do nosso amigo João Paulo, consultor da Autruque, consultor regional da Autruque na câmara, aí hoje dando essa força aí pra gente, minha esposa tá ocupada, tá na igreja Sherlano tá de férias, Edivaldo Pereira tá no sítio, aí eu fui ali falar com nossa amiga João Paulo e a gente tá junto aqui pessoal pessoal, na oportunidade esse terreno aqui que vocês estão vendo, dá um giro aí João Paulo dá um giro geral aí pra gente ver aqui a região aqui, dá uns 360 aí aqui é o sítio Sobradinho pessoal, que a gente tá aqui a uma média de quase 4km da cidade quase 4km da cidade, pertinho, é uma região de chacras na oportunidade pessoal, esse terreno aqui pra chacra, ele pega duas esquinas pega nesse poste aí e vai pra essa outra esquina aqui ó são duas ruas né, ele pega duas esquinas, aqui na frente aqui na frente ele é 40 metros de comprimento, viu pessoal ele é 40 aqui de comprimento descendo 30, 40 por 30 são 6 terrenos de 10 por 20 mas a gente vai vender tudo junto é um terreno pra chacra 40 por 30 pessoal, como vocês estão vendo a energia passa aqui de frente tá aí né, energia passa aqui de frente é, internet pessoal, a água ainda não tem encanada, né existe alguns projetos, mas ainda não foi canalizado vem pra cá, vem pra cá existe alguns projetos, mas não foi canalizado ainda mas aqui a questão da água, pessoal, é tranquilo você faz uma cisterna aí com 10, 15 mil litros e você liga e o pessoal vem abastecer na mesma hora, viu pessoal o pessoal vem abastecer aqui na mesma hora tá aí, é um terreno planinho terreno bem planinho, viu ótimo acesso ótima localização, uma terra boa tudo que você plantar dá um excelente lote aqui no município de Bom Conselho Pernambuco, viu pessoal dá um giro lá, ô Xerlândia João Paulo por ali ó região de chacas aqui daqui dá pra ver a lactalis antiga perdigão uma visão olha que visão a pessoa vai ter aqui, né muito bom pessoal, perto da natureza dos animais, dos passarinhos cantando muito gostoso aqui, né uma visão bem legal fica aqui mais na parte alta então tá aí a oportunidade de hoje você tem acesso por aquele lado você tem acesso aqui na frente e acesso desse outro lado aqui o pessoal planta, plantações, chacas então tá aí pessoal a oportunidade de hoje é essa esse espaço aqui pra chaca aqui no sítio Sobradinho pessoal, a pedida aqui vinte e dois mil reais, viu vinte e dois mil a pedida aqui pra você fazer aqui a sua casa sua chaca do jeito que você quiser essa oportunidade pessoal muito boa essa oportunidade terreno excelente vale a pena você investir aqui, né questão do acesso dele né, ele pega duas esquinas bom de verdade de frente aqui a essa fazenda então a pedida vinte e dois mil reais lembrando a todos vocês que a gente faz negociação totalmente à distância manda a documentação pra qualquer lugar do Brasil fora do Brasil também né, a gente faz essa transação aí de repente você não tem condições nenhuma de vir se quiser agendar uma visita se quiser reservar mediante sinal às vezes a pessoa ei, eu não tô com dinheiro agora mas não quero perder essa oportunidade como é que a gente faz? lhe dou um prazo de trinta até sessenta dias mediante sinal e quando chegar o prazo você paga o restante pra você não perder a oportunidade lembrando que a gente dá todo tipo de suporte viu, a gente a questão de limpeza de cerca de construção de plantação todo tipo de suporte a gente dá aí pra você viu como sempre eu falo aí em todos os vídeos o meu sonho é realizar o seu sonho então a gente tá por aqui sempre às ordens sempre à disposição você que ainda não me conhece meu nome é Eudes Torres viu, estou aqui estou às ordens viu também né lembrando a todos vocês uma grande novidade esse ano sou pré-candidato a vereador juntamente com o nosso amigo Daniel Godoy pré-candidato a prefeito e a gente vai estar aí né pra lhe apoiar em tudo viu então pessoal a gente tá por aqui viu a gente tá por aqui trazendo pra vocês essa oportunidade aqui no município de Bom Conselho Pernambuco Bom Conselho pessoal fica a 250 quilômetros do Recife e a 170 de Maceió então tá aqui pessoal a oportunidade vou deixar o meu contato aí na tela o DDD é 879-8118-1600 sempre também como de costume em todos os vídeos eu faço questão de deixar uma referência bíblica como o próprio Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus do mesmo jeito que a gente toma café, almoça e janta a gente precisa se alimentar da palavra de Deus então tá aí pessoal a oportunidade a oportunidade é essa 40 metros aqui na frente 40 metros aqui na frente viu por 30 subindo aqui dos lados então vale a pena você garantir aqui esse espaço pra você vale a pena você vir fechar negócio pra mim vai ser um prazer é um prazer tá trazendo esse tipo de conteúdo e prazer maior ainda tá fechando negócio com você então por aqui pessoal esses dias aí como vocês sabem eu tô pré-candidato algumas coisas vai atrasar até mesmo porque a Xelanaia entrou de férias mas aos poucos a gente vai fazendo e até até as eleições né dias lá dia 6 de outubro é que termina tudo e a gente começa depois com todo o vapor independente dos resultados pessoal independente dos resultados vou estar nesse ramo sempre viu junto com vocês aí trazendo pra vocês os melhores imóveis e os melhores preços da região valeu pessoal forte abraço Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos abençoe a todos abençoe a todos